Olá amigos que acompanham semanalmente o nosso programa. Estou aqui para mais um encontro trazendo as novidades do TRF da primeira região. Acompanhe comigo. A Sessão Judiciária de Rondônia, por meio da Subseção Judiciária de Giparaná e em parceria com outras entidades, lançou a campanha Rondônia Pede Socorro, com o objetivo de prestar auxílio às vítimas das enchentes. Estão sendo arrecadados alimentos e materiais de higiene. Doações em dinheiro podem ser feitas por meio da conta bancária da diocese de Giparaná, que coordena a campanha. Anote aí. Caixa Econômica Federal, Agência 1824, Conta Corrente 2799-2, Operação 003. Participe! Representantes do TRF da primeira região participaram no dia 24 de reunião do Comitê Gestor do Planejamento Estratégico da Justiça Federal em Brasília. A equipe do TRF 1 sugeriu, entre outras metas, a redução do tempo médio do processo criminal para 125 dias no tribunal e 150 dias nas seccionais. No dia 25, o presidente do TRF, desembargador federal Mário César Ribeiro, inaugurou as instalações da primeira turma recursal permanente e instalou as segundas e terceiras turmas recursais permanentes da sessão judiciária do Distrito Federal. As turmas recursais têm a função de processar e julgar recursos contra decisões dos Juizados Especiais Federais. No dia 28 de março, foi realizada na Sala de Sessões Plenárias da Corte a sessão solene e comemorativa do 25º aniversário de instalação do TRF da primeira região. Na oportunidade, foi inaugurada a exposição Diversidades da primeira região, um resgate inédito da história do tribunal e um passeio pelas diferentes culturas que integram a primeira região. Acompanhe todos os detalhes da solenidade em nossa próxima edição. A Justiça Federal de Varginha, em Minas Gerais, ganha nova sede e é ampliada com mais uma vara federal. Com isso, mais de 700 mil pessoas devem ser beneficiadas. Acompanhe na reportagem. Varginha, cidade localizada na região sul de Minas Gerais e que já tem aproximadamente 130 mil habitantes. Em 2011, foi considerada a sétima melhor cidade brasileira para se viver e investir. O município se destaca também por ser um polo de exportação de café. Boa parte da receita da região vem desta área. Mas Varginha se tornou conhecida mesmo foi no ano de 1996, quando surgiram relatos de aparições de OVNIs, objetos voadores não identificados e de extraterrestres. Depois disso, a cidade ficou conhecida até internacionalmente como a Terra do ET. Nas ruas, estátuas e monumentos foram construídos para lembrar o suposto aparecimento dos seres extraterrestres. Agora, a novidade é outra no município. E tudo é bem real e está ao alcance de todos. A Justiça Federal de Varginha tem uma nova sede que também foi ampliada com a instalação de mais uma vara federal. É a segunda da subseção judiciária. O presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Mário César Ribeiro, foi até a cidade para inaugurar o espaço. No discurso, ele ressaltou a satisfação de entregar mais uma vara federal. Esperando que o trabalho, que será realizado por sua excelência e equipe, possibilite as camadas menos favorecidas dos municípios jurisdicionados. Acesso rápido e efetivo à nossa justiça. As novas instalações têm aproximadamente 2 mil metros quadrados, ou seja, quase o dobro do tamanho da sede anterior. O diretor do foro da sessão judiciária de Minas Gerais lembrou que houve um aumento da demanda judicial. Por isso, a criação de uma nova vara era realmente necessária. São pessoas necessitadas, pessoas que vêm atrás de benefícios previdenciários, e essas especialmente, que têm que ter a nossa atenção, porque são as pessoas mais carentes. Então, na medida em que se instala uma segunda vara, é evidentemente mais fácil se prestar uma jurisdição mais eficiente, mais rápida, para quem dela mais necessita. O juiz federal Mauro Rezende de Azevedo é o magistrado titular da segunda vara federal de Varginha. Ele vai coordenar os trabalhos de uma equipe formada por 10 servidores. O diretor da subsessão, o juiz federal Sérgio Santos Melo, falou sobre as expectativas com relação à dupla inauguração. O número de processos, excluindo processos que estão baixados temporariamente, processos que estão no tribunal, nós temos cerca de 10 mil processos. Isso incluindo a vara federal e o juizado especial federal, a soma dos dois. E, a partir de amanhã, cerca de metade desses processos serão remetidos para a segunda vara federal. O juiz federal titular da primeira vara, Luiz Antônio Ribeiro da Cruz, que está na subsessão desde a sua inauguração em 2005, também participou da cerimônia e demonstrou a satisfação de presenciar esse momento histórico. São dois sentimentos. Um, se me permitem, muito particular, de missão razoavelmente cumprida, por haver conseguido, junto com o colega Sérgio, trazer até aqui a Justiça Federal, com bom sucesso aqui na cidade, com atendimento bom, embora com as dificuldades do prédio antigo. E o segundo sentimento é de renovação do desafio, que a gente, durante os próximos anos, próximas décadas, continue prestando esse serviço à população aqui da cidade de Varginha. O presidente do TRF lembrou que o espaço inaugurado, além de receber ações cíveis, vai apreciar também ações criminais de menor potencial ofensivo. Segundo ele, a ideia é melhorar ainda mais a prestação jurisdicional. A Varginha hoje é um pólo, é um pó de desenvolvimento. Ela vai compreender, na sua jurisdição, cerca de 33 cidades, e que deve perfazer um total de cerca de 700 mil habitantes. Com a instalação de mais uma vara, a primeira região já totaliza 278 varas federais, distribuídas em 14 sessões judiciárias e 77 sub-sessões judiciárias. E agora, a agenda da semana. No dia 31 de março, será instalada a 12ª Vara Federal e 2ª Turma Recursal da Sessão Judiciária do Maranhão. O evento acontecerá no auditório da Seccional. Hoje ficamos por aqui. Este espaço também é seu. Participe enviando sugestões para o e-mail primeiraregiãonatv.com.br Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri